Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques do plantão policial desta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Uma confusão em família acabou na delegacia na noite de ontem. Acontece que um homem de 36 anos procurou a delegacia ali por volta das 9 da noite para relatar que ele teria sido agredido pela prima dele e por familiares delas. Seriam o marido, os filhos, né? Acontece o seguinte, eles moram no mesmo terreno, ele mora na casa dos fundos e a prima mora na casa da frente. Esse homem disse ali que ele tem a casa emprestada de uma tia, na verdade ele não paga aluguel, nada, e que a prima ali parece que não se conformaria muito, segundo ele. Então, por conta disso, eles teriam tido ali uma desavença e ele teria apanhado com chutes, socos e pauladas. Não passou muito tempo, a prima procurou a delegacia junto com os familiares dela e deu a versão dela. Segundo ela, o primo sim moraria na casa dos fundos e em um determinado momento ele teria cruzado ali com o filho dela, um rapaz de 19 anos. Os dois teriam se desentendido e partido ali para uma luta corporal, uma briga com uma luta corporal. O pai do rapaz não gostou de ver a briga e foi para o meio da briga para tentar separar. A mulher disse ela que também partiu para o meio e no calor das emoções, sim, ela e o marido teriam agredido o primo. Um outro filho da mulher de 20 anos entrou no meio com um pedaço de pau e separou a briga, acabou com a confusão. Acontece que depois que esse homem registrou a ocorrência, ele foi para a Santa Casa de Limeira procurar atendimento porque ele estava machucado e lá eles se encontraram. A família voltou a se encontrar na Santa Casa e parece que, segundo ali registrado no boletim de ocorrência pela mulher, pela prima, ele teria feito ali ameaças, um acompanhante dele teria feito ameaças de morte à família, enfim. Toda essa confusão foi parar lá no plantão policial, mas agora só vai dar andamento na justiça se algum deles decidir processar um ao outro por conta ali da lesão corporal, da agressão, enfim, das ameaças. Esse caso agora fica por conta das vítimas decidir se devem ou não representar o outro criminalmente. Teve um caso que a polícia militar prendeu um homem de 37 anos que foi flagrado furtando uma obra lá no Jardim Ouro Verde. Esse homem, né, os vizinhos perceberam o barulho dentro da obra e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, esse rapaz estava atrás de uma betoneira ali que ele teria tentado já disparafusar o motor da betoneira, mas não conseguiu. Ele acabou confessando que sim, tentou esse furto porque ele seria ali usuário de drogas e precisava de dinheiro para comprar drogas. O rapaz foi preso em flagrante e agora responde ali na justiça pela tentativa de furto. E teve mais um caso que eu vou relatar para vocês que foi um caso de desobediência à ordem policial. Uma jovem de 21 anos seria quem teria causado essa confusão ali com os PMs. Tudo aconteceu porque os policiais estavam buscando por um rapaz seria procurado na justiça e ele seria o namorado dessa moça. Quando a PM cruzou ali no CECAP com esse casal, eles estavam em um carro, eles tentaram fugir e ao final o homem, que é o procurado da justiça, fugiu para um lado a pé e essa moça de 21 anos acelerou com o carro e saiu da presença dos policiais. Momentos depois, os PMs encontraram essa moça caminhando a pé ali na Avenida Fausto Esteves dos Santos e ela desobedeceu, não queria parar, não aceitou a ordem de parada, nem mesmo queria se identificar, dar sua identificação ali aos PMs. Quando ela foi questionada se ela tinha algo de lícito, se ela carregava algo de lícito ou se tinha algo errado com o celular dela, essa moça destruiu o aparelho na presença dos policiais. Pisou em cima, bateu com o celular numa mureta até que o celular ficou completamente destruído. Enfim, esse caso foi registrado como desobediência e o homem acabou fugindo da presença dos policiais, ele que é o, de fato, quem tem o mandado de prisão. Estes são os destaques de hoje, se você quiser mais notícias, você pode entrar no rapidonuar.com.br. Amanhã eu volto com mais destaques do plantão policial. Até mais! Tchau!